Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1º, diz o título da palavra, o sermão da montanha, as beatitudes, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, e aproximaram-se dele e os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinavam, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os manso, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-me e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, está aqui um exemplo e um manual claro. Glória ao Senhor. De como nós devemos servir a Deus. Glória ao Senhor. Tanto eu quanto você que assiste. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tem momentos da nossa vida que nós sentamos e esperamos uma palavra de benção, de exaltação. Glória a Deus. É gostoso, não é? Glória ao Senhor. Mas para nós alcançar isso, nós temos que estar em comunhão com Cristo. Glória ao Senhor. Em comunhão com a igreja. Em comunhão com as coisas sagradas do céu. Glória a Deus. Tem como nós servir a Deus. Sem um manual explicando como nós devemos se santificar. Não tem, irmão. Glória ao Senhor. Tem como nós receber um presente de Deus. Se nós não for educado. Glória ao Senhor. Receber um presente do pai e da mãe. Se nós não for educado. Se nós não os respeitá-los. Se nós não seguir direitinho. Como manda a regra. Glória ao Senhor. Não tem, irmãos. Quando você nasce, que o pai e a mãe começam a cuidar, te educar, te ensinar. Ensinar os primeiros passos. Ensinar como você deve andar. Como você deve agir. Como você deve falar. Como você deve se sentar. Como você deve comer. Como você deve pensar. Como você deve viver. Nós não conseguimos alcançar a coisa boa do pai e da mãe. Glória ao Senhor. E assim é a palavra de Deus. Aqui o manual sagrado. Como nós devemos agradar a Deus. Como nós devemos seguir os passos de Cristo. Como nós devemos dar exemplo lá fora. Como que nós devemos brilhar para alcançar sabedoria e os dons do céu. Glória ao Senhor. Dá para nós entender, irmão. Que existe um caminho a trilhar. Para nós conseguir alcançar as bênçãos que desejam o nosso coração. O sonho que precisa ser realizado. O desejo que nós tenta conquistar alguma coisa. Que é em benefício da nossa própria família. E que nunca vem. Glória ao Senhor. O emprego que nós deseja. O carro e a casa que você sonha. Glória ao Senhor. Está aqui o manual como alcançar. Mas tem muito mais que isso. Glória a Deus. Esses que nós lemos. Poderia significar para nós. A obrigação do humano. Glória ao Senhor. Que mistura um pouco e assemelha com o do cristão. Mas tem muito mais que isso. Glória a Deus. E Jesus Cristo. Ele se preocupou com isso. Glória ao Senhor. Para mim criar um povo zeloso. Especial e de boas obras. Vai precisar de um manual. Glória ao Senhor. Porque eu não vou estar mais aqui entre vós. Mas vou estar lá de cima. Glória ao Senhor. Para mim interceder por você. Por nós. Deus. Jesus Cristo. Aliás. Precisava. Que nós andássemos no caminho da graça. Como que eu vou indicar alguém. Para alguém. Que não dá exemplo. E depois eu vou passar vergonha. Então Jesus Cristo. Muito sábio. Como depois. Ele precisava interceder por você ao Pai. Precisava escrever um manual. Como que você deveria andar. Como que você deveria agir. Como que você deveria fazer no seu dia a dia. Para que ele chegasse lá no Pai depois. E falar. Oh Pai. O teu filho está lá embaixo. O teu servo. Precisa que você dá uma forcinha para ele em alguma coisa lá. Que não está bom para ele. Nem a família. E vou apresentar para você. Ele faz assim. Ele faz desse jeito. Ele age assim. De acordo. Manda os mandamentos. Glória ao Senhor. De acordo com o cristão de verdade. Então eu estou aqui intercedendo por ele. Dá para você dar uma mãozinha lá. Falando nas palavras de hoje. Não é Caipira. Não é Caipira. Não sabe falar. Mas você está entendendo a palavra. Está aqui o manual. E Deus com todo amor e dignidade. Olha para nós lá de cima. E fala. Deixa eu dar uma olhada. Glória a Deus. Deus aleluia. Deixa eu ver. Como está a situação do meu servo. Glória ao Senhor. Olha. Precisa dar uma força lá. Que não está bom mesmo. Glória a Deus. Mas não é que Deus não vê. Ele vê. Mas Jesus Cristo fez o papel dele. Mas precisa saber. Se nós fez o nosso. Que é andar em retidão. Andar em santidade. Procurar amar o próximo. E a Deus sobre todas as coisas. Uma coisa é verdade. Quem ama a Deus sobre todas as coisas. Obedece os seus mandamentos. Pelo menos tenta andar. Em retidão. Glória ao Senhor. Adianta. Irmãos. Nós lê tudo isso aqui. E não conseguir fazer. Diferente. E andar do jeito que está aqui. Mas faz tudo diferente. Glória ao Senhor. Irmão. Não tem como pregar outra coisa. Se não uma doclina. Uma doclina sã. Uma doutrina sábia. Está escrito aqui. Não é nós que está pedindo. Glória ao Senhor. Todo dia. É tanta pergunta. Tanta coisa. Por quê? Por quê? Por quê? Mas a resposta do porquê está aqui. Glória ao Senhor. Andar em retidão. E pela palavra. Glória a Deus. Você quer que Jesus Cristo intercede por você? Eu quero o Senhor. Escreve aí no comentário. Eu quero o Senhor. Senhor Jesus. Interceda por mim ao Pai. Nesse momento. Eu estou angustiado e aflito. Senhor. Eu estou tão provado. Tudo que eu faço parece que só vai para trás. Glória a Deus. Parece que a palavra fala, fala, fala. E não cumpre na minha vida. Eu já mudei tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa. Então faz assim. Tem tempo determinado para todas as coisas. Debaixo do céu. E você esqueceu que há tempo de abraçar. Tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de abraçar. E há tempo de deitar e sair de perto. Glória ao Senhor. Então tem tempo para tudo. Espera no tempo certo. E Deus ouvirá o nosso clamor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. O que nós vemos aqui? Sermão da montanha. Sermão da montanha. No seu ministério. Como dissemos agora. Jesus Cristo precisava de moestar o povo. Ensinar o povo com sabedoria. Um homem sábio. Um homem iluminado. Cheio de misericórdia. Glória ao Senhor. Mas precisava ajeitar o povo. Para poder aquele povo seguir a ele. Tinha que ter exemplo. Seguir as marcas de Jesus Cristo. Então ele subiu ao monte. Subiu. Vendo a multidão. Subiu ao monte assentando-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava. Dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Glória ao Senhor. Bem-aventurados os manso. Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos. Glória ao Senhor. Viu que homem sábio. Você viu que homem que quando abria a boca saia palavras de vida eterna. Glória ao Senhor. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Quanto choro. Quanto desespero. De um jeito ou de outro nós ficamos consolados. É pela palavra. É através da oração. É através de um louvor. É através de um cântico a Deus que nós levamos. É através de uma notícia boa. Quando nós estamos desesperados. Não sabemos que caminho tomar. Nós vamos a casa de Deus. Ou abrimos a internet. Assistimos o culto. E a palavra vem e fala com nós. E Deus nos abençoa. A porta se abre. Aquilo que estava fechado escancara. Aonde não tinha começa a brotar e ter. Glória ao Senhor. E Deus manda eu pregar assim. Que seja abençoado a tua casa. E toda a sua família agora. Glória ao Senhor. Deus vai fazer aparecer. Da onde você não espera. Aonde não está mais brotando. Que está tudo seco. Vai haver glória ao Senhor. Aonde não aparece mais. A luz vai aparecer. Confia em Cristo. Confia em Deus. A coisa vai ficar boa. E você vai ver daqui a uns dias. Que o sol vai resplandecer na tua vida. Glória ao Senhor. E o que você está esperando. Que você já perdeu a esperança. Vai vir nas tuas mãos. Por esses dias. Glória ao Senhor. Agradeça a Deus pela palavra. Busca. Continua firme. Deus tem muita coisa. Ei. A tua jornada ainda é longa. A tua estrada ainda é longa. Coma e bebe da palavra. Amplia a tua tenda. A habitação de Deus tem que ser ampliada no teu coração. Porque tem coisa para crescer aí dentro. Tem um campo enorme que vai florir. E você vai ter muito trabalho. Glória ao Senhor. Fica firme. E Deus vai aparecer na tua vida. Por esses dias. Glória ao Senhor. Aleluia. E o planto vai se transformar em alegria. E o espírito pobre vai ser rico das coisas de Deus. Glória ao Senhor. E o espírito de Deus que não se manifestava no teu coração. Vai dar uma espremida nele. E você faz tempo que não chora. A lágrima que secou dos teus olhos vai ter que rolar com a presença de Deus na tua vida. Glória ao Senhor. Deus manda, irmãos. Eu pregar por ser assim. Faz tempo que você não sente a presença de Deus. Está parecendo uma terra seca. Um coração seco. Você não sente mais nada. Parece que está duro. A prova que castigou. A prova que te humilhou. As pessoas que apontaram. A flecha que atingiu você. E foi direto no teu coração. Sangrou. É verdade. Glória ao Senhor. Mas Jesus Cristo tem um bálsamo consolador nas mãos. E vai curar esta ferida. Você não vai nem lembrar mais do que aconteceu contigo. Porque Deus irá te consolar. Glória ao Senhor. Aleluia. Não lembra do teu passado. Esquece. É daqui pra frente. Quem te fez mal. Deus vai cobrar. Não é um Deus justiceiro. Mas foi sem permissão dele. Mas glória ao Senhor. Sabe o que você faz? Continua firme. As pedras vai sair do teu caminho. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem-aventurado os que tem fome e é sede de justiça. Porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Glória ao Senhor. Irmãos. Esse verso da misericórdia tem muito significado pra nós. Glória a Deus. Principalmente pra quem ama o próximo de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é ter misericórdia? Glória a Deus. É ter misericórdia daquele que te fez o mal. E o sei lá. E pedir ao Senhor. Buscar ao Senhor em oração. E entregar nas mãos do Senhor. E esquecer da justiça. Porque quem pesa é Deus e não nós. Glória ao Senhor. Quem julga é Deus e não nós. Glória a Deus. Prostar o joelho no chão. Senhor. Tem misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia do teu filho ou da tua filha. Tem misericórdia. Me veio sobre mal Senhor. Fizeram alguma coisa pra mim. Pra me prejudicar. Me fizeram isso. Tiraram aquilo. Me apontaram nisso. Mas eu estou aqui Senhor. Eu sei que a tua mão pesa. Pra quem faz coisa e julga que não pode julgar. Eu sei que é pesado. Começando de mim aqui. Nós todos erramos irmão. Pensa que nós é santo. Não é não. Glória a Deus. Nós falamos coisas que não deve. Às vezes irmão. Nós se perde nas palavras. Depois que nós sai. E sai andando e está sozinho. Meu Deus. Não devia ter falado isso. Não devia ter agido assim. Senhor. Tem misericórdia de mim Senhor. É assim glória ao Senhor. A maior misericórdia que nós podemos ter. É de nós mesmo. Saber que nós errou. E pedir para o Senhor. Ter misericórdia da nossa alma. E entender. E saber. Que nós erramos. E admitir o erro. Glória ao Senhor. Senhor. Eu errei na tua presença. Eu estou com misericórdia de mim mesmo. Sabendo que a tua mão pode pesar sobre mim Senhor. Então antes que alguma coisa ruim. Venha sobre mim. E eu seja julgado pela tua palavra. Tem misericórdia de mim Senhor. Não quero mais fazer tal. Me perdoa Senhor. Tem misericórdia de mim. Pelo amor do teu nome. Sabedoria de Deus. Chama isso. Glória a Deus. E todo dia. Nós se consagramos ao Senhor. Até que a intimidade com Deus. Chega bem próximo. E você começa. A mudar. Essa situação aqui. De pedido de oração. Todo dia pela mesma coisa. De repente. A causa foi resolvida. A família ficou em ordem. O testemunhado obedeceu a Deus. A causa foi resolvida. A família se uniu de novo. A enfermidade foi embora. Glória ao Senhor. Quando nós anunciamos aqui. Faz os pedidos de oração. Irmão. Eu só quero agradecer a Deus. Deus mudou a minha vida. E a minha história. Aqui na minha casa. A coisa está tão boa. Que eu estou aqui hoje. Só para agradecer. Pela palavra que nós ouviu. De santificação. E obedeceu os conselhos de Deus. A coisa começou a tomar outro rumo. Tudo que eu tinha anotado aqui. De pedido para o Senhor. Ele atendeu um a um. Irmão. Glória ao Senhor. Irmão. Faça isso. Toma prova de Deus. Deus ama. A quem é paciente. A quem se humilha. A quem vive em santidade. A quem pelo menos tenta servir a Deus certinho. Glória ao Senhor. É fruto bom para o Senhor. É cheiro suave às darinas de Deus. Glória a Deus. É um sacrifício maravilhoso. Sacrificar a alma. Aliás. Sacrificar a carne. Para estar próximo de Deus. Isso é intimidade com Deus. Vai a cada dia só aumentando. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Esse versículo resume tudo até agora. Glória ao Senhor. Limpos de coração. Glória a Deus. Aleluia. O que é isso? O limpo de coração. É o coração limpo. Sem peso. Sem mágoa. Sem preocupação. De estar pensando sem defender disso e daquilo. Sem a consciência pesada. Como alguma coisa que nós disse. Como alguma coisa que nós pensou. Como alguma coisa que nós agiu. Como alguma coisa que nós colocamos a mão. E não era para ter posto. Glória ao Senhor. É difícil irmão. Servir a Deus. É difícil. Mas o sabor. De estar pertinho de Deus. Através do sacrifício da nossa carne. É melhor ainda. Glória ao Senhor. E a palavra é bem clara. Fazer prova de mim. Mas para fazer prova de Deus. Tem que estar em santidade. Glória ao Senhor. Para fazer prova de Deus. E pedir a Ele. Que Ele nos atenda. E ficar toda hora pedindo, pedindo, pedindo. Tem que estar limpo de coração. Sem peso em consciência. Se agora. Começando a partir de mim aqui. Vamos fazer uma análise. Dentro do nosso coração e na consciência. Glória ao Senhor. Eu errei nisso hoje de manhã. Eu também errei. Confesso. Glória ao Senhor. Eu agi diferente. Falei coisas que não deveria falar. Glória ao Senhor. Pensei coisas que não era para pensar. Veio coisas que não era para fazer, Senhor. Mas não é todo dia. Eu faço, Senhor. Porque a minha carne é fraca. Quando eu penso, já estou fazendo, Senhor. Glória ao Senhor. Irmão, é um culto abençoado. Porque é um culto de doutrina. Se nós não doutrinar o povo. O povo se perde. Glória ao Senhor. Amanhã vai ter mil pessoas assistindo. E as mil pedindo oração aqui. Porque a coisa não funciona. É o pregador que é fraco. É o pregador que é fraco. Glória ao Senhor. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Glória ao Senhor. Para buscar a justiça de Deus primeiro. É dessa forma, irmão. Ensinando o povo. E eu aqui. Se encaixando nesse povo. Que nós precisamos dar. Para adquirir a santidade de Deus. Não é fácil mesmo. Quem disse para você que ia ser fácil. Quando se aceitou Jesus Cristo. Como teu único e fiel Salvador. Nós sabíamos que não ia ser fácil. Glória ao Senhor. Esses dias nós tivemos uma reunião aqui. E foi pregado, irmãos. Desse jeito, nessa reunião. O evangelho chama-se renúncia da carne. Glória ao Senhor. É assim mesmo, irmão. Glória a Deus. Para nós atingirmos o coração de Deus. Para nós chegarmos até Ele. Próximo a Ele. Tem que ser debaixo de santidade. Santificação e busca a Deus. Glória ao Senhor. Não é assim. Da hora para outra. É dia após dia. Deus vai nos limpando. Nos purificando. O testemunho vai brilhando. Deus vai atendendo os nossos pedidos. De repente. Falta duas, três coisinhas para melhorar. Na primeira que você muda. Deus já atende o seu clamor. Glória ao Senhor. Isto dá ânimo. E você dá uma melhoradinha na segunda. De repente. Nem chegou no terceiro. Para você mudar. Deus já mexeu em alguma coisa. E tem gente que está assistindo. Que você está cá e brilhando. Você conseguiu alcançar o que você queria. A tua ligação com Deus está limpa e íntima. Glória ao Senhor. E o teu coração está limpo. Operante a Deus. Nada pesa. Então Deus me manda eu pregar por ser assim. O que você pediu. Eu vou dar nas tuas mãos. A semana só começou. Mas até o final de semana. O que você pediu. Deus vai dar na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Você conseguiu chegar onde precisava. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Por causa da justiça. Porque deles é o reino do céu. Glória ao Senhor. Sofrer perseguição. Por causa da justiça. Vamos explicar isso. Glória a Deus. Essa perseguição. Às vezes nós queremos. Às vezes não. É a obrigação do cristão. Nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos limpar as nossas vestes espirituais. E o nosso coração. Quantas pessoas nós ouvimos assim. Irmão. Como que esse irmão mudou. Como que essa irmã se santificou. Como que você está mudado. Irmão do céu. Eu não imaginava que você tinha esse dom. Irmão do céu. Eu não imaginava que você seria tão capaz de ir tão longe na obra de Deus. Glória ao Senhor. Irmãos. Tem uns que elogia. E tem outros que fala. Ao crentinho. Está fazendo só para agradar. Glória ao Senhor. Não é nada disso. Daqui a pouco cai, tropela, vai embora. Só ficou a história manchada. Glória a Deus. E está lá o crentinho que tanto apontaram. Firme. Forte. A cada dia andando mais perseverante. A cada dia chegando mais perto de Deus. E a coisa acontecendo para ele para melhor. De repente o coitado lá que tacaram um monte de pedra. Muda de casa. Fica melhor. Compre um carro novo. Daqui a pouco a família inteira. Os filhos tudo estudado. A vida mudou para ele. E aquele que taca pedra continua tacando pedra. Mas a vida só vai para trás. Não sai do buraco. Glória ao teu nome Senhor. É dessa justiça que nós estamos falando. É a justiça do céu. E Deus que é poderoso e sábio. Conhece o coração do ruim e do mal. Glória ao Senhor. Está lá julgando a tua causa todo dia. E olhando o que você está fazendo de bem e de errado. Glória ao Senhor. E diz a ele mesmo. Olha. Eu me aprazo agora. Em abençoar o meu filho. Porque ele anda em justiça. Em retidão. Obedece a minha palavra. Essa é a justiça que está escrito aqui. Esses sim. Herdarão o reino do céu. Que sofreram por amor ao nome de Deus. Se perderam tanta coisa do mundo. E deixaram lá fora. Abandonou a vida errada. E serve a Deus com sabedoria. Os dias da terra são abençoados. E no final. Vai herdar a coroa da vida eterna. E quem falou vai ficar aqui. Queimando no fogo do inferno. Mas você continuou firme. É dessa justiça que nós estamos falando. Não é para Deus julgar. É para Deus atropelar. É para Deus pôr no hospital. Não leito de enfermidade. Não. Esse Deus justiceiro. Não. Nós não pregam ele assim. Glória ao Senhor. Nós pregam Deus que é reto. Que julga todos nós. De acordo com nós mesmos. Glória ao Senhor. Então. Se você está aí. Precisa dar uma mudada. Parar de apontar. Jogar pedra. Se você se enquadra. O seu acerto é o seu e Deus. Glória ao Senhor. Não cabe a nós julgar. A justiça é Deus quem julga. E o homem não sabe fazer isso. Glória ao Senhor. Fica firme. Glória ao Senhor. Deus tem misericórdia de todos nós. Faz uma análise na sua consciência agora aí. Eu preciso mudar. Peço perdão Senhor. Me ajuda. Que daqui para frente. Eu quero Senhor. Que tu abençoa a minha vida. Oh glória. Aleluia. Olha o homem reconhecendo que ele é errado. Cheio de falha. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Se eles conseguiram, irmãos, servindo a Jesus Cristo, servindo a Deus, por que nós não vamos conseguir? Glória ao Senhor. Se o mesmo Deus ontem é hoje e será eternamente na nossa vida. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Esses mesmos, irmãos, que serviram a Deus lá atrás e conseguiram passar por coisas piores do que nós. E não negaram o nome de Deus. Nós que estamos aqui servindo ao Senhor com o ar-condicionado ligado na cabeça. Você sentado na tua casa, em frente a um aparelho de televisão ou de celular, assistindo um culto no acolchego da tua casa. Mesmo que provado, cheio de problema para resolver amanhã quando o dia amanhecer. Mas o culto chegou até a tua casa, ensinando a você que precisa acertar as coisas com Deus. Que Deus deixou algumas coisas que nós precisamos seguir. E escrever um manual de como servir a Ele e ser abençoado todo dia da nossa vida. Será que é difícil, irmão? Glória ao Senhor. Então, coloca no teu coração aí agora. A partir de hoje, eu quero fazer um conserto com Cristo. Eu obedeci a Ele, eu aceitei a Ele como meu fiel e salvador, Jesus Cristo. Mas não aceitei de coração. Aceita agora. Glória ao Senhor. Põe aí nos comentários. Senhor Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida. Limpa os meus caminhos. E eu vou te servir com amor e espírito de verdade agora, Senhor. Glória ao teu nome. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.